Bem-vindos, nerdinhos e a todos fãs de jogos, ao Espectador de Aleatórios. Eu sou o Ogro, analista de esportes, estamos aqui com o Ângel Zuz. O Ângel Zuz que acabou ceifando a minha alma, me mandou para o céu, e então estamos, em espírito, assombrando esta alma. Já que o pessoal me chama de Boquinha de Gulag, já que o pessoal me chama de Zicador Mor, de Boca de Cemitério, nós estamos aqui amaldiçoando. Você está amaldiçoado, né? Seria o Ângel Zuz o vencedor desta quieta? Então é isso, né, jovens? A gente sabe aqui que o Ângel Zuz acabou de ser zicado, claramente ele aperta o bolinho e esquece, ó, o anjo anda abaixado. Ele é um exótico também. Cara, nós só estamos pegando exótico esses dias, né? O editor vai colocar o espectador de cuzão. Olha só, velho. Ó, ele mira para um lado, mira para o outro e fala assim, nessa porta não tem ninguém. Nessa parede não tem ninguém. Nessa parede não tem ninguém. Beleza, ele vai ficar aqui no escritório da Superstore. Olha o cuidado com que ele se movimenta. Cara, beleza, ele caiu, pegou o kill ali em cima de mim e agora está... Olha só que exótico, cara. Opa, opa. Deu match no Tinder, 23 metros para a direita dentro da portinha, vai puxando o seu sensor de ataque cardíaco, tenta achar o beliante. Não confia nos seus sentidos. Não confia na sua visão, nos seus reflexos. Não confia na sua audição. Precisa do radar para se movimentar. Tem medo. É um cagão. Ângelo Zuz, você é um cagão. Um grande cagão. Opa, opa. Ângelo Zuz passa ali pelo estacionamento, toma bala, tem medo. Abriu com a RPD, já não vê o beliante. Vazou dali, deu linha na pipa, saiu fora. É um grandissíssimo cagão. Erra todos os tiros. Vez gol por demais, Ângelo Zuz. Passa pela direita, atrás do opalão. Dá bala no miliante que se esconde. Não consegue finalizá-lo. Vai puxar ainda o seu sensor de ataque cardíaco, porque é um medroso. Pegou a sua caixa, lança no meio do aberto. Bela jogada pelo Anderlo Zuz. Vai ficar abertaço aqui, já que tem inimigos por perto. Ele quer tomar bala. É mesmo tomar bala. Tem a fumaça vermelha para avisar todo mundo que ele está pegando o seu loot. Uma galilzinha. Vamos ver qual é a secundária. Tomou bala, mas não foi efetivo. Apoiou a sua arma. Tem um vagabundinho por ali. Errou todos os tiros. Meus parabéns. A mira está em dia. Nossa, velho. Que cara horrível. Verde do céu. Que jogador horrível. É isso aí, Ogro. É um jogador bizarro, né? Lento. Um jogador que não tem habilidade no controle. Vem o carrinho por aqui. O carrinho já sujo de sangue. Desce o meliante e vai dizimá-lo. Vai levar o palo do céu. Luiz! Nem fudendo. Nem fudendo. O Luiz quer participar do espectador de aleatório. Morreu para o exótico, cara. Morreu para o horrível. Ah, não, Luiz. Ah, não, Luiz. Ah, não, Luiz. Tweet Lamborghini acaba colando ali, eliminando o nosso animalzinho de tetas e assumindo a tela do espectador de aleatórios. Tweet Lamborghini. Tweet Lamborghini, tamo junto, hein? Tem ponto vermelho por ali. Vê o vagabundinho correndo. Tem a Mach 10 de uma mão e a Stoner na outra. Stonerzinho, God, hein? Stonerzinho, God. Estava com aquele bug de recarga desde a Season 1, mas ainda é uma arma muito boa. Falta pouquinho para ela virar o método, 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 método. Nas melhores armas do jogo. Tweet Lamborghini na sua tela. Vamos ver se ele é veloz mesmo. Vamos ver se ele é um carro de luxo ou se ele é um Fusca estragado. Passa por trás do muro. O vagabundinho abre por ali também. Está ali em cima. A Stoner não faz efeito. A sua Centex vai em direção ao Soldado 11. Consegue a baixa. E agora vai eliminá-lo da face da terra enquanto o Soldado 11 tenta fazer os seus abdominais. O Tweet Lamborghini com sete abates. É um jogador valente, hein? Faz a sua recarga da Stoner aqui. Metralhadora leve tem aquelas recargas um pouco mais demoradas. Seria, jovens. Tweet Lamborghini. Sai, gato! O vencedor dessa queda. Já viu ali o vagabundinho por cima do telhado? Da Superstore. Tweet Lamborghini. Passa por aqui. Compra o seu vantezinho. Já para identificar o posicionamento dos vagabundinhos que estão por perto. Vem no telhado ali. Passou a Stoner. Vagabundinho se esconde. Meliantezinho, bandido. O safado. Tem sprayzinho. Olha esse Stoner, meus amigos. Olha esse Stoner, meus amigos. Mais uma vez o Tweet Lamborghini eliminando o Angel Zuz dali, que é o nosso exótico. É o nosso exótico extremamente lento, extremamente cagão. Acabou tomando aquele spray de Stoner que pegou na cabecinha, hein? Poucos tiros já levaram o rapaz para o gulag. Tem arma de rajada por aqui. Trek, 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 trek. Você pode ver o quanto é ineficiente quando o rapaz está ensaboando para você acertar essas balas. No trackingzinho. Trek, 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 trek. O vagabundinho está ali no telhado. Mostra a sua cabeça. Toma um tirinho. A Stonerzinho, a single fire. Acertou o Tweet Lamborghini. Vem fazendo a transição. Passa na loja. Pega mais um bantezinho. Só para garantir o posicionamento do vagabundo. Vai para cima dele. Tem carro por ali. Está pegando um cover no carrinho. Vai, Tweet Lamborghini. Estamos com você. Jogador excepcional. Jogador ensaboado. Jogador habilidoso. Vai para cima dele. Abre mais uma vez. Está atrás do muro vagabundo. Está atrás do muro vagabundo. Tweet Lamborghini. Indo ceifar a sua vida. Já está preparado? Passa o muro. Vê o vagabundinho. Spray para cima dele. Quebrou o colete. Agora sim é a hora do arremate. Puxa o vagabundinho por aqui. Esperou que o cara saísse. Não, na verdade. Entrou na loja de conveniência. Tweet Lamborghini com a recarga. Uma centexinha grudada na parede. Vai ter que sair. Tem também uma concursiva caso queira garantir o abate. Mas o Beres estava completamente meado. Com poucas balas da sua Mach 10. Acabou levando ele para o colo de Jesus. Tweet Lamborghini. Nove abates até o momento. Será, jovens? Tweet Lamborghini vencedor da nossa queda. Já tem outro vagabundinho ali na frente, hein? Já estava ali pela seca que eu vi. Passa por dentro da casa. Já tem um coverzinho. Tweet Lamborghini. Pega o terreno elevado. Mira e espera que ele coloque a cabecinha. Quem nunca, gente, esperou que a cabecinha fosse colocada? O quê? Atrás do muro. As placas de metal. O vagabundo apareceu por ali. Eu vi, hein? Eu vi o vagabundo aparecendo por ali. O bandido. O safado. O salafrário. Vem o gás por aqui. Vai passar por trás do caminhão. Tem que dar a carinha. Tomou aquela bala de Stoner. Uma arma muito pesada para você correr no gás. Não é boa. Não é interessante. Stonerzinha. Acompanha o vagabundo. Piscou o farol. Perde o colete. Perde a vida. O Luiz Cribeiro. Luiz Cribeiro. Uma recarga por dentro do gás aqui. O tweet Lamborghini é o gás de número 2. Dá para correr desse gás. Está tudo bem. E o rapaz que ficou fazendo abdominais dentro do gás vai acabar sendo eliminado a partir de agora. Cadê? 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 Contou o kill? Contou o kill? Contou? 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 Não contou. Agora sim, Luiz Cribeiro. Foi de bases. Mas o Lamborghini está indo bem. O Lamborghini está indo muito bem. Seria ele o vencedor dessa queda? Passa um veículo por ali. Já mira na cabeça do motorista. E aí o Nanonaze. E aí a galera não pode reclamar que eu estou lendo errado. Falaram que eu estou lendo um Lamborghini errado aqui. Uma heresia. Dê um apelido carinhoso para o nosso querido Tweet Lambloggers. O Tweet Lamborghini com um belo spray para cima dele. 11 baixas. 11 baixas é mais do que eu consegui na minha carreira inteira de Warzone. O Tweet Lamborghini do Regimento Gênio. Eu gostei desse regimento. Regimento Gênio com J. Maravilha. Aí sim, hein? Aí, aí. Uma salva de palmas. Para o Tweet Lamborghini. Jogador extremamente abridoso. Eu estou confiando bastante no talento desse rapaz. O Tweet Lamborghini, ele me dá a segurança de dizer que hoje nós veremos o vencedor do espectador de aleatórios e que não haverá boca de Goulart. Que não haverá maldição. Que não haverá zica. Que não haverá cemitério. Que não haverá morte. Isso aí já acabou. Já é passado. Tweet Lamborghini, estamos com você. A caçada por ali, pega o rapelzinho. Rapel perigoso, hein? Esse rapel... Opa, opa! Aí, não! Tweet Lamborghini... Não deu um minuto. Caralho. Eu tenho que aprender a usar a boquinha para o bem, né? Eu tenho que aprender a usar isso aí para ganhar na loteria, que está foda. Foi o Darkness. O Darkness apareceu por ali com três abates. Mas eu falei que o rapel era perigoso. Eu falei que o rapel era perigoso. Todo mundo sabe que o rapel é perigoso, porque você fica vulnerável. Todo mundo sabe que o rapel é perigoso, né? Até a minha avó de Bengala sabe que o rapel é perigoso. Marcou ele por cima do Darkness. A caçada no segundo andar vai ser difícil de subir. O gás vem chegando por aí também em 40 segundos. Terceira, safe. 35 vivos. Seria animais vegetais, petudos, nerds, gostosos, ou o The Darkness o vencedor dessa queda? Descubra nos próximos momentos. The Darkness. Saudades do Ale The Darkness, hein? O Darkness está por aqui. Telhado do hospital. Ele que não é tão ágil no controlão, né? Ele anda em linha reta. Todo mundo cansou de matar esses caras que andam em linha reta, principalmente no aberto. Você está de sniper, você dá uma bala só. E o cara foi para o Beleleu. Marcado por ali e do outro lado do Rio. Vai fazendo a transição o Darkness. Skinner Neto, HP está aí com a gente. Luigi valendo 10k. É o Luigi! A caçada é o Luigi! Darkness versus Luigi. O Luigi aqui do nosso canal. Luigi tentando desesperadamente participar do espectador de aleatórios, mas acaba sempre morrendo. Valendo 10 mil. Valendo 10 mil reais. Olha só. Tomou o tiro, The Darkness. Se esconde, The Darkness. É, vem pra cá, Luigi. Vem pra cá, Luigi. É agora, é o novo programa. É, olha só. Você quer brincar ou quer voltar para o seu lugar? O Luigi sendo caçado pelo Darkness. E o Luigi vindo em direção ao Darkness. Porém, o Darkness tem Vant. O Darkness tem Vant. Consegue enxergar nitidamente Luigi. Colocou 2 Vant. 3 Vant o Darkness. Triplo Vant o Darkness. O famoso avançado. Vai tomando balas também. De cima dos prédios. Tomou na cabeça! Pelo Yuri Destruidor. O Darkness por aqui. Foi... Nossa, Darkness. Meu Deus do céu. Rachou o coca do Darkness. O Yuri Destruidor. Uma balinha muito precisa. Mas o Darkness estava paradão também, né? E o Yuri Destruidor fica em cima do prédio com a sua carzinha. Ele realmente arranca cabeças. Ele é destruidor. Ele quer matar todo mundo. O Yuri está vivo. O Yuri, não. O Luigi está vivo. O Yuri é o rapaz do Playstation, não é? Playstation. Playstation. Ganhou o jogo da vida. A pessoa vai e chora. Fica chateada e tal. Olha o Yuri Destruidor. O Yuri Destruidor que é um exótico do topo dos prédios. Yuri, o Destruidor. Tem a sua carzinha ali. Não abre mão da sua carzinha. Ele gosta de dar bala. É na cabeça. Quatro abates até o momento. Quatro vítimas fez o Yuri Destruidor. Seria, queridos mamíferos. Espectadores e espectadores de aleatórios. O Yuri Destruidor vencedor dessa queda. Atenção todas as unidades. Atenção todas as unidades. Zé Fredinho está por aqui. O Zé Fredinho. Código 5672. Em R2 posição de abate. Mediante armado em cima do prédio. É o Yuri Destruidor. Um camperino. Zé Fredinho. Ele coloca C4 na escada. Todas as unidades. Precisamos deter este mediante. Mediante em fuga. Negativo, positivo, operante. Yuri Destruidor. Zé Fredinho. Com outro posicionamento. Todas as unidades. Yuri Destruidor segue no topo do prédio. Ele gosta muito de prédio, né? É o dono de downtown, tá? É o prefeito de downtown, o Yuri Destruidor, como vocês podem ver. Opa! Tomando aquela rasgada aqui. Um sprayzinho. O Yuri Destruidor. Cara, o Yuri Destruidor. Até agora a gente não sabe a arma secundária dele, que a gente só fica com a carzinha. Ele não muda de arma nunca. Jamais. Jamais. Passa o colete por aqui, vai fazer o head glitch e tentar o disparo. Yuri, o Destruidor, passou ali e abaixou a cabeça pra não tomar da lampadinha ali do poste. É difícil, né? Tem caixinha. É um zelutinho, ó. Vai pegar a caixa, vai pegar a caixa. Tem dinheiro. Glorioso. Agora é a Mach 10. É a Mach 10. Todo mundo sabia que era a Mach 10. Todo mundo sabia que era a Mach 10. A Mach 10 com o rabinho de peixe, as corões de movimentação aí. Não vê ninguém. Yuri, o Destruidor. Não puxa sua milha. Não está piscando o farol. E vai correndo no aberto 22 vivos. Disseram que o Yuri, o Destruidor gosta de uma couve. E é por isso que ele fica de boa nos prédinhos. Ele fica mais calmo. Ele fica relaxado. Olha só a exoticidade do jogador da lenda. Olha só o animalzinho de tetas, como é que ele fica. Olha só a play do mamífero. Ah, Yuri, o Destruidor. Você é um cagão. Você é um cagão. Seu cagão. Ah, velho. É por isso que eu fico relativamente irritado de jogar solo. Sabe o que é o pior? Eu morro pra esses caras, velho. Eu morro pra esses caras. Quem nunca? Colocou a sua Claymore. Não era dele a Claymore. Não era dele a Claymore. Olha o C4, Yuri, o Destruidor. Destruidor de caminhões. Aí sim, Yuri, o Destruidor. Aí sim, Yuri, o Destruidor. Levou o Zé Caminhãozinho embora. Não é um cagão. Retira o que eu disse, Yuri, o Destruidor. Faltou finalizar o Meliante, hein? Teve barulho pra dentro da casa. Tá com medo, Yuri, o Destruidor. Joga a granadinha lá pra dentro. Entra. Tem os passos. Sabe exatamente onde está o Meliante. Foi estunado. O vagabundinho dando a volta. E o Yuri, o Destruidor tem dificuldade em virar a sua câmera. Vem pela esquerda, vem pela direita. Já tem passos. Passou por trás da casa. Sabia exatamente onde estava o Meliante. Cagou. Cagou. Deu linha na pipa. Ficou covarde. Seu covarde. Seu covarde. Yuri, o Destruidor. Covarde. Tenta subir na escada, não consegue. Vai, Yuri, o Destruidor. Eu acredito, Yuri, o Destruidor. 16 vivos, hein? Será que o Yuri, o Destruidor seria? 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 O Vencedor dessa queda? Ou não seria? Velho, olha que cagão. Voltou para a segurança do seu Trofe System. Teve tudo pra tirar o Meliante dali. Matou o caminhão. Tinha as pegadas do rastreador. E se cagou. Se cagou. É um covarde. Seu covarde. Realmente, o Ogro, o Yuri, o Destruidor, ele é adepto do posicionamento tático. Ele se disfarça de estátua, né? Ele tenta ali ficar com a skin da Rose, mais uma vez, se misturando com as sombras. Ele pega uma skin mais a coloração do concreto ali pra fazer a camuflagem. E, né, repete mentalmente que não tem ninguém aqui. Opa! É a granada. Vem o vagabundinho pra cima dele. Asgado, o Luigi! Era o Luigi! Era o Luigi! O Luigi é ruim demais! O Luigi! O Luigi foi pra cima dos exóticos nessa partida duas vezes. Os camperinos. E morreu. Tem mais um vagabundo ali. Mais um abate. Agora é o Lucas Biasciotti. Lucas Biasciotti. Sete abates para o Yuri Destruidor, que gosta de ficar no cantinho. O Zé Telhadinho, que levou o Luigi para o colo do capeta. Agora consegue dar aquela rasgada no aberto no Piaçotti, que estava de bobeirinha por ali. Veja a movimentação de Yuri Destruidor, que ele anda abaixadinho. Ele aperta o bolinho e esquece. Ele aperta o bolinho no controle e esquece completamente. Tem loja por ali. O Luigi... O Luigi não. O Yuri, né? Seria Yuri o vencedor dessa queda? O Luigi foi de base, né? Tchau, Luigi. Um dia você consegue, viu, Luigi, participar aqui. Mas tem que matar os caras, Luigi. Porra, você já está dando gosto. Você já sabe onde é que o cara está. Você morre para ele ainda. Ô, Luigi. Porra, Luigi. Vagabundinho por ali. É o Zaki 70. E o Yuri Destruidor com 8 kills, velho. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Mas que ele está matando, ele está matando. Eu sou o tipo de cara que morre para esses exóticos aí. Esses lendas que ficam no cantinho escondido. É um jogador exímio de Battle Royale. Cinco vivos. Ah, é hoje que nós vamos expectar o campeão da queda. É hoje que expectaremos o campeão da queda. Yuri Destruidor, eu confio em você. Cadê o seu C4? Acabou o C4? Tem um Zé Caminhãozinho por ali. Economiza suas balas, não atira. Yuri, ô Destruidor. É com você, meu rapaz. É com você, meu querido. Você é o vencedor dos nossos corações. Yuri Destruidor, correndo no aberto. Perigoso, perigoso posicionamento. Pega uma pedra por ali. Cadê o vagabundinho? Cadê os adversários? Já devia estar visualizando alguém por aí. Está no aberto, está muito exposto. Esconde, Yuri Destruidor. Passa a placa, Yuri Destruidor. Não, Yuri Destruidor. Passa os abdominais, Yuri. Passa os abdominais, Yuri. Vem o caminhão. É o Pixel. É o Pixel. E o Deletes também foi deletado por ali. O Pixel seria o Pixel vencedor dessa queda, queridos? Seria o Pixel. Vamos para a câmera do Pixel. Alô, Activision. Alô, me dá a imagem. Caminante Hamilton. Caminante Hamilton. Me dá a imagem. Me dá a imagem, porra. Ah, não, Activision, Blizzard. Ah, aqui, ó. Ah, caceta. É o Pixel. Vai, Pixel. Um sprayzinho. Para cima do velhante. Faz o seu nome, menino. Acabou as balas. Acabou as balas dele. É agora. Fazendo abdominal. E aí, não. Vitória. Ai, que bosta. O pessoal vai me chamar de pouquinho de gulag, velho. Nem fodendo, meu. Nem fodendo, meu. Já estão falando aqui no chat que estão torcendo para eu nunca expectar uma partida deles, porque certamente eles vão perder, velho. Não acredito. Foi o Maurício Massa, o vencedor da queda. Parabéns, Maurício Massa. Glorioso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Live todos os dias em twitch.tv barra joguem como ogro. E aí, Luíde. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. Não vale. Não vale. Isso não vale. E aí, Luíde. 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 A CIDADE NO BRASIL